Antes de começar, já preciso responder a pergunta do Miguel Souza, ele quer saber qual é a música que toca nessa introzinha que eu coloquei do cupom da Jambô e o nome da música é Dragões Metálicos do Ordem Paranormal Calamidade. Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô aqui mais uma vez pra responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo da semana passada, da segunda-feira passada. Esse é o nosso clássico dúvidas paranormais. Começando pela pergunta do Flor do Dia. Também teve outras pessoas que fizeram essa pergunta, mas eu tô trazendo aqui que foi o primeiro comentário que eu li dessa semana. Já tem outras semanas também que outras pessoas fazem essa mesma pergunta. Ele quer saber como que faz pra rolar um dano no caso de um atropelamento, de atropelar uma criatura, passar por uma criatura com um carro. E assim, não tem nada exatamente sobre isso no livro, mas tem algumas coisas que a gente pode adaptar. Por exemplo, existe um dano do Polarização Caótica quando você arremessa um objeto que ele causa um D6 de dano, em caso de coisas duras, de impacto, um D6 de dano pra cada um de espaço que o objeto ocupa. Então só aí a gente pode pensar que se um carro fosse arremessado sem estar acelerando, sem estar usando o motor, por exemplo, um carro solto, alguém empurra o carro e bate alguém. A gente poderia considerar um D6 pra cada espaço que o carro ocupa. Considerando ali que ele ocupa, vai, uns 6, 7 espaços, seria coisa de 6, 7, D6. Mas se ele estiver acelerando, a gente pode subir esse dano, por exemplo, pra um D8 ou pra um D10. Então pode acabar sendo aí 6, D8, 7, D10. Vai depender do tamanho do carro, do tamanho da aceleração, vai ter que fazer um pouquinho de conta. Mas eu acho que seria um dano meio justo, né? Porque realmente o carro, ele é uma coisa grande, se tá acelerando o dano de impacto, é bem forte. Eu acho que, sei lá, pensar em 7, D10 de impacto, é justo, é aceitável. O Yuri Lopes tem uma dúvida sobre o ganho do armadura de sangue, né? O ganho de defesa do ritual armadura de sangue. Ele quer saber se dá pra combar ele com acessórios que tenha a maldição de defesa, né? Pra dar mais defesa, porque ele falou que ele sabe que o armadura de sangue não comba com outras defesas, né? E dá pra usar sim. O que acontece é, o armadura de sangue não vai funcionar contra equipamentos que dêem defesa. Proteção leve, proteção pesada e escudo. Então se você tem esse tipo de coisa, o armadura de sangue não comba. Agora, se você tem outros rituais ou maldições que te dão defesa, aí vai funcionar normal. Você pode usar o armadura de sangue e pode usar também outras coisas que vão te dar mais defesa, tá tranquilo. O Ainda Eu quer saber se dá pra colocar o maldiçoar arma em uma panela, né? Brincadeiras à parte, ele quer saber se dá pra usar o maldiçoar arma em uma arma improvisada. Bom, de acordo com o próprio livro, uma arma improvisada é considerada uma arma corpo a corpo de uma mão. Então se ela é considerada mecanicamente uma arma, não tem problema nenhum. Agora, vai ser estranho você colocar o maldiçoar arma em uma panela e aí do nada a panela vira uma coisa cheia com uns espinhos de sangue ou com uns sigilos de conhecimento, vai ficar esquisito. Mas ao mesmo tempo pode ser muito engraçado, vai ser divertido, vai dar até um ar de leveza ali pra sua batalha. Mas eu acho que mecanicamente não tem problema nenhum. Você pode encantar a sua panela, amaldiçoar a sua panela no caso e partir pro abraço, sentar panelado em todo mundo. O Luluca tem uma dúvida muito interessante. Ele diz aqui que ele sabe que o sangramento da maldição sanguinária, a maldição de arma, é cumulativo. Mas quanto à vida temporária? É só no primeiro acerto ou como que funciona? Assim como o sangramento é cumulativo, a vida temporária, o PV temporário que você ganha, também não é que ele é cumulativo. Você ganha 2d10 de pontos de vida temporários quando você acerta um crítico com uma arma sanguinária. Então assim, não é que é cumulativo, mas você vai sempre ganhar 2d10. Então se você ainda tem pontos de vida temporários, você vai aumentar eles. Se você não tem, você vai ganhar. De qualquer forma, não é que é cumulativo, mas sempre que você acerta um crítico, você vai ganhar 2d10 de pontos de vida temporária. O Nier Senpai quer saber se o modo rajada das armas automáticas, quando ela aumenta um dado de um dano do mesmo tipo, ele quer saber se esse dado soma no crítico. Se você não sabe do que eu estou falando, as armas automáticas tem um modo rajada, onde você faz um ataque com um dado a menos, no caso de agilidade, mas você tem um dado a mais de dano do mesmo tipo. E ele quer saber se isso comba, se isso soma no crítico. E assim, no meu entendimento, eu acredito que sim. Eu não sei se eu estou certo, eu interpreto que sim. Por quê? O que eu entendo dos danos e de como o jogo funciona na parte de dano, é que quando você tem qualquer bônus, qualquer upgrade no seu dano que dá um dado a mais do mesmo tipo, por exemplo, o golpe pesado, a habilidade golpe pesado, que vai dar mais um dado de dano do mesmo tipo para um golpe corpo a corpo, quando você dá um crítico, ela soma. Nesse caso, no modo rajada, é a mesma coisa. Você está adicionando um dado de dano do mesmo tipo. Então, eu entendo que soma sim no crítico, tá? O O. Felipe quer saber a minha opinião sobre o aumento de PE se dá com a quantidade de presença em todas as classes. Ele justifica que acha até plausível na parte do especialista e do ocultista, porque usa muito a questão mental e menos a questão física, mas ele diz que no caso do combatente poderia ser vigor, por exemplo, justamente porque todo o esforço que o combatente faz geralmente é um esforço físico. E assim, eu entendo o seu ponto, faz sentido, mas de acordo com até o próprio livro, a presença, o nome presença, esse atributo do personagem, ele é traduzido como a força de vontade. É uma das coisas que a gente pode traduzir ali a presença. Então, quando você gasta um ponto de esforço, na verdade, você está adicionando força de vontade do personagem para executar aquela ação. Como esse atributo, como a força de vontade está ligada ao atributo presença, então faz sentido, mecanicamente, do jeito que eles montaram, ser com presença. Se tivesse algum outro tipo de contagem, dependendo da classe, aí eu acredito que deveria ter algum outro tipo de mecânica, alguma reavaliação do sistema, e aí eu acho que o combatente devia ser um, o ocultista devia ser outro, e o especialista devia ser outro, para ficar tudo certinho, cada um na sua classe. Eles quiseram simplificar tudo, traduzir presença como força de vontade, e a força de vontade é do ser humano, independente do que você faz com a sua força de vontade, se é físico, se é intelecto, se é conversando, enfim. De qualquer forma, funciona mais ou menos dessa maneira. Mas eu entendi o seu ponto. O Spooky Kai fez duas perguntas, eu não costumo trazer aqui uma pessoa que faz duas perguntas, mas são duas perguntas rapidinhas de responder, então, dessa vez, não tem problema. Ele quer saber se o tiro certeiro do combatente, a habilidade, pode ser usada em armas de fogo, ou só em armas de disparo. É só em armas de disparo, tiro certeiro, é só para flecha, balestra, essas coisas. E ele também quer saber como que funciona a parte da idade variada, ali, de um maduro e idoso, que ele diz que se você começa com 5, você começa com 10. Aquela explicação é bem confusa, eu já fiz um vídeo falando de todas, na verdade, um vídeo para cada regra adicional, inclusive a parte de idade variada, mas, basicamente, o que essa regra quer dizer é que, se na sua campanha, o nex de todos os jogadores, de todos os personagens, é 5%, se você estiver usando a regra de idade variada e pegar um maduro ou idoso, se não me engano, acho que você diz ali no comentário, todo mundo vai estar com 5%. Você, por TP, vai ser idade e começa com 10. A mesma coisa para os outros nex. Se for o nex 20, você vai começar com 25. Se for 30, você vai começar com 35. E assim vai. Você vai estar sempre 5 nex à frente, um nível acima de todos os outros jogadores que não tiverem a mesma idade, a mesma faixa etária que o seu personagem. E essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente sempre conversa, eu sempre pego as perguntas que mais as pessoas fazem. Às vezes, eu não consigo responder em uma semana, eu respondo na outra. Mas, deixa aqui nos comentários que, provavelmente, eu vou responder no vídeo da semana que vem. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também se inscrever para não perder o vídeo da semana que vem. Outros vídeos falando de fichas, falando de criaturas. Já, já começa uma campanha. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo aqui, amanhã começa uma campanha e aí vai ter muita coisa falando. A gente vai falar das missões. Quando a missão acabar, talvez eu revele a ficha porque é um nex 95, então é bem forte. Eu gostei bastante da ficha que eu fiz. De qualquer forma, tem sempre bastante coisa relacionada à ordem para uma RPG e também sobre o enigma do medo para a gente conversar aqui. Beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos. E aí